11 horas 8 minutos, um bom dia pra você que tá aí do outro lado, firme e forte para mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Bom dia, Marcia Lasmar, que hoje veio de cores invertidas, só fez trocar a cor da blusa pela cor da saia e a cor da saia pela cor da blusa. É! Bom dia, Maral! A gente tá combinadinho. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, bom dia você que tá acompanhando o programa da comunidade, vai ficar com a gente só uma hora aí, uma hora e vinte minutinhos, ouvindo todas as informações, comunicando também com a gente, ligando pros nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Eu preciso mandar um beijo. Quero mandar um beijo, primeiramente, pra querida Bruna, filha da Anete, que fez aniversário ontem. Segura pra mim, pô, gente. Claro, claro. Fez aniversário ontem e a Anete mandou um beijo pra mim já no WhatsApp, lá no meio do programa, aí depois, uma hora e vinte e cinco minutos, aí depois de programa, minha gente. Uma hora e vinte e cinco minutos de programa, você que vai ficar aí com a gente, uma hora e vinte e cinco minutos de programa. O texto do beijo? Mudou, cara. Uma coisa assim terrível. Aí eu quero mandar um beijo muito especial pra Bruninha, que fez dez anos. Beijo, Bruna. Eu quero mandar um outro beijo também pra Renatinha, me dá, que fez aniversário essa semana, né? Beijo, parabéns. Dona Chica, parabéns também. Beijo pro Fabrício Nunes, beijo pro Peixinho Coração Explode. Só mais essa vez, tá? Claro. Beijo de Peixinho Coração Explode pro Fabrício Nunes, que tá fazendo aniversário hoje. Todo mundo beijado. Beijo de uma hora e vinte e cinco minutos. Vamos lá. Tá cheio de graça, hein? Edição de número mil duzentos e cinquenta e três. Desta quinta-feira, o nosso agora impresso, que está aqui em minhas mãos e já já vai fechar ali na câmera um. Você que tem do outro lado, a gente destaca aí esse acidente de trabalho, pedreiro esmagado por prensa e metalúrgica. Você que tá aí acompanhando o programa da comunidade, esse é o nosso agora impresso em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, por cinquenta centavos apenas. E você fica muito bem informado com todas as notícias de última hora. Chega no trabalho, chega na escola, muito bem informado pra você que compra o seu agora impresso em todos os terminais. Amaral. Muito bem, estou aqui com a edição de hoje do Jornal Amazonas em Tempo, o exemplar do assinante. Vou pedir aqui pro Diego mostrar pra mim, no cantinho, o selo que diz que este exemplar é do assinante, porque eu quero falar com todos os assinantes do Jornal em Tempo em Especial. Você que ainda não fez a sua assinatura neste mês, que tem a promoção que tá aqui na tela, a Black Month, o mês preto do Amazonas em Tempo. Vai tudo contra... Aqui com a gente não tem esse negócio de Black Friday, não. O negócio vai pelo mês todo logo, que é pra valer a pena. E neste mês você assina o seu jornal Amazonas em Tempo, o jornal que você lê com cinquenta por cento de desconto. A assinatura anual, quatrocentos reais, você faz por apenas duzentos reais. E a assinatura semestral, que era duzentos, agora você faz por cem reais. Quer coisa melhor? Fica muito bem informado. Informações de política, polícia, cidades, sempre os colunistas com os artigos interessantíssimos que você encontra na edição diária do Amazonas em Tempo, o jornal que você lê. Sem falar, é claro, em toda a credibilidade dos nossos classificados. Amazonas em Tempo, sempre nas bancas. Esta aqui, não por menos, é a edição de número 8.934, a minha edição do assinante, que também pode ser a sua. Aproveite a promoção, Black Month, assine o seu em Tempo. E tá tudo certo, 11h12, Marcela Esmarco. Do Ivan Nascimento, não vai ter portal hoje, né? Mas você também pode acompanhar as informações do nosso portal. E por enquanto, a gente vai lá para os nossos destaques. O programa da comunidade vai trazer hoje mais um crime bárbaro. O motivo? Ciúmes. Corpo de homem é encontrado sem braços e sem cabeça no Novo Aleixo, zona norte da cidade. Um amigo dele, amigo da onça, né? Um amigo dele confessou o crime e indicou à polícia onde estava o restante do corpo. Esse crime aí foi agora de manhã, chocou ali todo mundo ali do Novo Aleixo. Crime bárbaro e triste, tudo por causa de ciúmes. Amaral. Você que acompanha o programa da comunidade vai acompanhar também destaque de trânsito, destaque lamentável que vem da zona leste de Manaus. Mulher cai de moto e é esmagada por carreta. As imagens são fortes. E nesta edição, o programa da comunidade explica por que esse acidente aconteceu. E ainda, Amaral, não acabou por aí não. A gente vai trazer mais notícias de homicídio. Travesti é assassinado e o corpo dele é jogado em uma rua no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. A polícia já investiga o caso, já há informações de que um veículo teria jogado o corpo desse travesti ali na rua. Ele ainda não foi identificado, Amaral. Taxistas fazem protesto aqui na capital, em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas e cobram mudanças na lei que muda a carga horária de trabalho da categoria. Houve uma reunião com o prefeito que se comprometeu, dentre tantas coisas, a combater o esquema de placas e de concessão para táxis aqui na capital. É um esquema criminoso que vem se perpetuando pelos últimos 20 anos e que realmente precisa ser combatido. O Agora mostra esse destaque pra você. Notícias do interior, em Maués, o homem é preso com mais de um quilo de drogas no porto da cidade. Ele tentava entrar no porto, mas enfim a polícia chegou lá e o prendeu e agora ele tá à mercê ali da justiça, tá à disposição da justiça no presídio lá de Maués, Amaral. São 11 horas e 14 minutos, você que se liga com a gente, obrigado pela audiência. Faça o seu contato pelos telefones do Agora. Você da capital e do interior, dos municípios que recebem o nosso sinal a partir deste momento, vai acompanhar as informações de mais uma edição do programa da comunidade. O Agora, desta quinta-feira, já está no ar. Música 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 Música